Mudas de árvores frutíferas foram trocadas por brinquedos em Teoflotone. A troca solidária movimentou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ajudou as crianças em situação de vulnerabilidade e contribuiu com a natureza. Fantoni Pesso e Vitor Cui foram conferir de perto e contam detalhes. Eu já vou perguntando, onde é que vocês estão, Fantoni? Em começo, nós estamos na Praça Tiradentes, onde a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a gente reuniu dois aspectos importantes, meio ambiente e solidariedade, regado também pelo Natal, o espírito natalino. Secretário, quem não teve a oportunidade de trocar um brinquedo por uma muda, como é que vai fazer? Só procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na sede da Prefeitura, e a gente vai ter a oportunidade de dialogar com essa pessoa, que já vem com esse espírito preparado natalino, de fazer a doação. E a gente não vai poder perder essa oportunidade. Se a pessoa vai com tanta boa fé para doar para uma criança, ainda a gente tem algumas mudas nativas, também frutíferas, que faremos a troca. Agora, o importante, aproveitando essa tarde, né? Boa tarde, Nico, boa tarde para vocês aí do estúdio, que eu tenho certeza que também vai enviar o seu brinquedo aqui para a gente. Vai ser muito importante que a gente vá alcançar as nossas creches, as nossas instituições filantrópicas, aquelas pessoas que nós fomos nas escolas para falar sobre o meio ambiente, coleta seletiva, destinação correta dos resíduos, e que mandaram cartinhas, porque era mês de dezembro, era mês natalino, e a gente ali sensibilizado, a equipe juntou, falou, não, a gente tem que fazer uma troca solidária. Então, está acontecendo aqui. Ô, Nico, nós temos aqui a muda de laranja, Bahia, tem pocã, tem graviola, tem goiaba, tem uma série de mudas que eu tenho certeza que as pessoas vão estar levando para o seu pomar, para o seu quintal, para o seu sítio, e fazer o plantio certinho. Ô, Fantônio, aproveitando, vamos mandar essa muda aqui para o Nico. Está bem, vamos? Essa daqui, então aqui ele já vai fazer o plantio lá, e vai estar recebendo aí em breve no estúdio. Ô, Nico Mendes, aqui ó, presente de Papai Noel para você, para você, viu, o secretário vem até de vermelho, para dar presente, viu. Essa muda aqui, você vai plantar, vai ser lá no Morro do Carapina, vai ser lá na sua fazenda, no seu sítio, onde é que vai ser, Nico Mendes? Então, sua muda está aqui, o brinquedo daqui a pouco eu entrego ao secretário, Então, está aí, Nico Mendes, é a troca solidária, é importante, e é uma ação natalina, o meio ambiente agradece, e quem sabe, o ano que vem, ô, 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 Lucas, essa aqui é a muda de? Pocã. Pocã. Ô, Nico Mendes, o secretário vai, ano que vem aí, onde você plantar essa muda, para comer a Pocã. Vamos ver se você sabe cuidar de muda. Antônio, põe as imagens de Victor Quiff, Antônio Pesso para o Balanço Geral. É, mas aí eu tenho que comprar o sítio primeiro, aí dizer ele que a muda leva para o meu sítio, não é não, diretor? Onde é que eu vou plantar essa muda aí? Eu vou pensar, é, eu vou pensar aqui, para quem que eu vou passar essa muda, rapaz, para plantar, e o ano que vem, aí vamos entregar aí a Pocã. Eu agradeço o presente. Guarda para mim aí, Fantônio, vai cuidando dela aí. É, a gente vai plantar, com certeza. Beleza?